Ah garoto, o Paulão tá emocionado de ver, tá vendo? Ela bascula do lado Polícia meus amigos, deu polícia aqui no par do posto, ó Deu polícia, deu polícia O rapaz tava dormindo na caminhoneta, na vaga ali E o camarada foi sair, esbarrou na caminhoneta dele Não foi muito grave, tá vendo? Então quando acontecer alguma coisa e você tá dormindo E alguém esbarrar no seu caminhão, chama a polícia Só que quem esbarrou dele agora que eu tô vendo ali Eu acho que vazou, cara Que o outro não tá aí, ó, tô acordando agora aqui Viu um treveiro aqui, vem duas viaturas já, ó Aqui não sabe qualquer coisinha, vem duas viaturas, galera, tá vendo? Deve ter ralado alguma coisa ali Olha os curiosos, olha os curiosos É, meus amigos, rapadura é doce, mas é dura, viu? Caminhonzão bonito isso aí lá atrás, ó Eu tô aqui no estado de Missouri Ele vai fazer a ocorrência e acionar o seguro agora Vai acionar o seguro E todos os carros aqui é obrigatório ter seguro nos Estados Unidos Então perder não vai, entendeu? Se o carro seu tá pago, é obrigatório só contra o terceiro Mas se o carro tá financiado, é obrigatório fazer total Então o carro dele é novo, deve estar seguro total ali Foi feita a ocorrência O boletim de ocorrência O rapaz vai acionar o seguro Polícia vai tomar um café já no posto Ficou todo mundo feliz Vamos começar o vídeo com a foto já, Bruno Capricha na foto O que que abriu? Já vou falar aqui com o seu canal A foto, a foto, a foto Na verdade eu abri aqui Lá veio comer um ontem Quem não viu Vou passar os pretinhos no pneu Enquanto não libera minhas horas, né? Tem que ficar parado 10 horas pra dormir Dando uma checada na água Tudo aí, tudo ok Só vou passar o pretinho Fazer um café E bora rochar o bambu Olha o quadradão que tá do lado aqui, galera Olha a presença que dá o quadradão Olha aí Uxu, não tem nenhum vazamentinho, nada Caminhão beirando um milhão de milha Tô com quatro, cinco bobinas Se o Bruno não puder resgatar um pedacinho do vídeo aí, Bruno Fazendo um favor Eu carregando lá Cinco bobinas, galera Amarrado com corrente Deu um trabalhão pra mim fazer isso aí Mas olha aí Lavei onde o cara me deu uma clareada boa no caminhão, cara Vou usar essas madeiras aqui Pra carregar abelha Minha lona de abelha ali, tá? Enquanto libera minhas horas Fiz um café lá Passar o pretinho no pneu Vamos ver se vai ficar bom Assim, meus amigos, ó Vamos ver se ficou bom Ó, limpinho, cara Olha aí Coisa bonita do papai Aqui eu perdi uma galotinha do meio do cubo aqui, ó A tampa Tá vendo? Perdi uma tampinha Não sei se encontra Pra comprar só a tampinha ou o conjunto, sabe? Mas ficou feio Vou ter que cobrar Comprar o conjunto Passei até nas carretas, ó A polícia vê, né, cara? Fala, pô, o caminhão do cara tá arrumadinho Deixa o cara rochar o bambu Essa é a intenção, né, galera? De andar bonitinho também, né? Aí Bora lá, então? Esse amigo aqui, ó Tá aqui esperando carga, cara Tá esperando carga aí, viu? Tô no estado do misor Que não é ruim carga, não Que é bom Já vem clareando E a polícia já está de pé Ó os irmãos caminhoneros dormindo na beira Ó o caminhonero passando com o cachorrinho ali Galera, tá ficando frio, viu? O camarada de brusa ali Tá fresquinho já Já tá fresquinho Amanhã eu vou pegar zero grau Então olha aí, galera Tem gente que passa aqui Liga o freio motor Pros coitados dormindo aí, ó Não tem gente que é sem noção Eu durmo assim Mas raramente Quando não há chuva Eu durmo Não tem o que fazer, né? Quando você tá morto de sono Mas não é bom, não Meus amigos Lavei o caminhão ontem à noite Passei pretinho agora de manhã Olha aí Começou a chover Não tá A previsão não tava pra chuva, meus amigos É pra acabar, hein? É pra acabar, meus amigos Aí Eu vou te falar Mas só que o asfalto tá limpo, né, cara? O duro é quando tem sal Jogando sal pro gelo Aí suja tudo Então eu acredito que se chover Ainda não vai sujar, não Já tô limpinho, cheirosinho Vamos ver se sujou o caminhão, galera? Eu acho que não sujou, não Deixei um sabãozinho Já peguei uns mosquitinhos Nem tirou o pretinho do pneu, ó Peguei uma garoa forte ali Aqui não tirou Mas aqui já começou a tirar o pretinho do pneu Aí Começou a apagar o brilho Tem que comprar essa tampinha E se eu não achar a tampinha Eu vou comprar tudo novo, cara Porque Ficou feio, cara Olha aí Olha a diferença Do cuidado Como é que fica bonito assim E olha como é que fica feio assim Tá vendo? Uma coisinha de nada, né, cara? Não sujou, não Eu acho que não vai chover mais também, não Já era chuva Aí tirou tudo pretinho da carreta aqui, ó Caminhãozão bonito aí, ó Caminhão velho, cara Caminhão velho, ó Mas bem cuidado Tá na geladeira Então tá aí, meus amigos Tô no Missouri Hoje à noite eu chego no Hora da Cota Olha a rodovia aí, ó Tudo em 120 km por hora aí, ó Aqui é permitido Galera, a rocha Eu vou almoçar em dó Vou te mostrar a picanha Que eu tô fazendo aqui, galera, ó Cadê? Vai aparecer? Tô falando Vocês não quesitam, galera, aí Esse arroz eu fiz ontem Com legumes Salada E picanha, meus amigos Tá vendo? Caminhão é top, né, cara? Olha aí que top Show de bola, né? Meus amigos Aí almocei E a chuvinha caindo Chuvinha abençoada, né, galera? Olha a lavoura aí, ó Tô no Missouri ainda O estado do Missouri é grande Chuvinha caindo aí Bom pra dormir depois do almoço, hein? Mas Paulão não pode dormir, não Paulão tem que rochar o bambu Lembrando vocês Que eu saí de Orlando Fui pro Texas Divisa com o México E tô vindo aqui pra North Dakota De North Dakota Vou pra Califórnia Com zero pedágio, meus amigos Zero pedágio Vai vendo Olha a qualidade da rodovia Que venha chuva abençoada, né, meus amigos? Que venha Será que vai chover, meus amigos? Será? Será que chove? Ó Tô andando uma hora assim já O bom é que assim até limpa o caminhão Não vai sujar, entendeu? Aqui O filho chora, mas não vê, meus amigos Aqui é a região de lavoura Mas não entra Carro Dois trais de chão aqui Com barro, nada Tá vendo? Tudo soltadinho, cara Olha aí, ó Quando você para pra fazer um café E olha aqui, ó Na frente A polícia caneteando um caminhão ali, ó Hã? Ó lá Tá caneteando o caminhoneiro, cara Agora por que eu não sei O caminhoneiro tava parado aí Eu, hein Fazer o café aqui E vou sair daqui Que aqui tá mal assombrado Tá mal assombrado Detalhe, galera Eu já tô saindo Eu saí de Missouri E entrei no estado de Nebraska Já tá frio Já peguei a blusa Tá frio pra caramba já aqui E aonde eu tô indo lá Vai tá mais de zero grau Que eu tô indo pra Norte da Cota, galera Fazendo um cafezinho abençoado aqui, ó Quem gosta de café Vai entender o que eu tô falando Quem gosta de café Vai entender o que eu tô falando É... Me deu sono, cara Eu vou tomar um café Pra aguentar chegar lá Tem mais cinco horas de viagem Pra mim chegar Agora é duas e meia da tarde É... O horário aqui tá dando três ali, ó Mas o horário aqui não... Não tá certo não, viu Agora é duas e meia Caminhão fazendo 7.9 de média Olha lá Olha lá Foi levar a canetada lá pro caminhoneiro E eu perdi a filmagem Foi levar a canetada lá Então tá aí, meus amigos Tá aí a polícia caneteando Irmão caminhoneiro, ó Eu parei aqui rapidinho pra fazer um café Mas já tô saindo também Já acabou Ligar a setra Olha aí Olha aí Dois policiais Caneteou um caminhoneiro Na verdade é um caminhoneiro Graneleiro, né Olha aí Detalhe, hein Detalhe A viatura disfarçada de branco Você viu? Viatura disfarçada de branco Aí o granelheiro, ó Paradinho quietinho aí, cara Levou canetada Levou canetada Alguma coisa Não sei se ele tava aí parado Aqui tá os irmãos caminhoneiros descansando Eu tô no estado de Nebraska, meus amigos Já tá frio, cara Olha aí Parei, coloquei brusa Fiz um café Cadê o cafezinho aqui, ó E bora lá Caminhão parado Não dá dinheiro, né, cara Na verdade Eu ia regular o freio da carreta ali, viu O maior que eu vi os homens Eu falei, o quê? Vou regular mais pra frente aí, né Não pode dar mole A frente dos homens, né E... Cada 10, 15 dias Eu regulo o freio da carreta E bora lá, meus amigos Sem pedagem Rodovia aqui Excelente Olha aí pra vocês verem Não tem pedágio Beleza Bora rochar o bambu aí Não tá morto, hein, beleza Deus ajuda quem madruga Tô indo pra Norte da cota Chama, chama, chama Chama, meus amigos O quadradão vindo aí O quadradão de respeito Ultrapassando nós Ah, garota Americão da nata Americão no quadradão Vai, vai, vai Que é sua Tafarel Olha aí, galera Carguinha filé do boi, ó Uns maquinários aí Só na boa Sem lona Ah, já entramos no estado De sal da cota aqui Rochando a bambu Meus amigos Não tá morto quem pelei Amanhã vamos pegar as primas Vamos pegar as primas Vou carregar as primas amanhã Vamos carregar amanhã Na parte da manhã Que hoje não dá tempo Vem, vem no outro aí, ó Esse aqui vai cantar Tchau, tchau, tiquitita Pra mim Eu tô vendo Tô falando Atenção Atenção Tchau, tchau Tiquitita Tchau, tchau Tiquitita Tchau, tchau Tiquitita Deixa eu mostrar pra vocês Onde eu vou descarregar aqui Meus amigos É muita informação Esse paulandinho É informação demais Olha onde eu vou descarregar Próxima cidade de Fargo Olha aí Vou entrar em Nordacota Já é ali que eu vou descarregar E é ali mesmo Que eu vou carregar a abelha Lavei o caminhão ontem Chuva que não caba mais Depois que eu lavei o caminhão Mas nem sujou Tá limpinho Porque o asfalto tá limpo, né Mas já tá frio aqui, viu Já tô de brusa Giripoca Giripoca Tá piando Meus amigos O paulandinho já colocou a brusa, hein A neve vai chegar Meus amigos Acabamos de entrar no estado De Salta Cota Eu tô indo pra Nordacota Aqui é Salta Cota Tá um frio danado já aqui E cada entrada de estado Tem balança No caso, essa aqui Jogou pra dentro Jogou pra dentro Mas vamos ver Na verdade Eles não tão pesando Mas tão jogando pra inspeção A galera passando devagar Olha aí Tem um microfone ali Um alto-falante Vamos ver se vocês vão me liberar ou não Tenso, galera É tenso, olha lá Eles tão dentro da casinha lá De lá Eles ficam verificando pelas câmeras O nome da empresa Se a empresa tá boa Tá limpa Tá suja Tem multa ou não Olha aí pra você ver Mesmo fechada A balança pra pesar Sempre na balança Eu tenho que abrir a janela Pra escutar o microfone O microfone aqui A minha esquerda Tá vendo? Você viu? Vamos ver se vai liberar aí Ó Fazer o pare Fazer o pare E seguir, galera Beleza? Bora roxar o bambu Galera do céu Tá vindo uma centopeia Tá vindo uma centopeia No quadradão Vamos contar quantos eixos? Eu nunca vi uma centopeia Tão grande igual essa Vamos contar comigo Ela vai passar eu aqui Hã? Tá na caçamba Vamos ver Acompanha comigo aí Galera do céu Que coisa linda Que coisa linda Galera do papai Meus amigos Olha Conta quantos eixos a carreta Três, seis Seis Meu Deus do céu Cara Olha Pena que eu não vou conseguir Acompanhar ela aqui agora Pra mostrar pra você Olha aí Meus amigos Eu tô emocionado Eu tô emocionado O borracheiro Dá risada à toa Quando vem chegando Olha Deixa nos comentários Tá na caçamba Tá na caçamba É caçambeiro Meus amigos Eu tô aqui Em salto da cota A temperatura Já tá bem gelada aqui E nós tamo indo Pra norte da cota Descarregar essa cargaminha E pegar a abelha E eu me deparei Com essa coisa linda Eu vou tentar passar ele Mas Não vai dar mais tempo Deixa eu dar um 6E Olha aí Meus amigos Não, não Só enxerga pneu Embaixo, cara Hã? É só pneu Ha! 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 As leias pro estado aqui Meus amigos As leias pro estado Então Não é todo lugar Que você vê essas carretas não Por isso que eu tô admirado Viu? Só tem mesmo É pra aqui Pra esse lado aqui Que você vê essas bichonas aí O que é bonito É pra ser mostrado Vamos mostrar a bichona novamente aí É linda, cara Linda demais Ó Detalhe Ela vascula assim de lado Entendeu? Ela erga aqui Ela não vascula pra trás De lado, cara Esqueci de falar Então ela vascula de lado Não dá nem pra contar Quantos pneus, galera Ajuda eu Ajuda eu aí Ah, garoto O Paulão tá emocionado de ver Tá vendo? Ela vascula do lado Não sei se dá pra vocês ver Ela não vascula pra trás Olha aí Ela ergue Poucos eixos Não ergue tudo Na verdade Ela tem um dóli ali no meio Deixa eu ver se ela tem um dóli, né? O dóli É quando tem a quinta roda ali no meio Separado Deixa eu ver Nem deu pra ver, cara Isso é tudo Não, tem um dóli não Deixa eu ver se tem Tem um dóli Tem um dóli Entendeu? Então é a carreta com seis eixos Mais um dóli com quatro eixos Parece que é E é um quadradão de respeito, meus amigos Um quadradão de respeito quatro eixos também Olha aí Aô Chorado Paulão pisou no freio Pra vocês verem de novo Paulão juntou no freio Ha, ha, ha Paulão juntou no freio E deixou a minhoca passar Deixou a cento ao pé passar Olha aí Olha lá o dóli com quatro eixos Cada carreta tem seis eixos E o dóli tem quatro, né? Então doze Treze, quatorze Quinte Dezesseis eixos Mais quatro do cavalo Dezoito Você tá doido, meus amigos É eixo que não acaba mais Galera, o caminhoneiro tá pensando que eu Ha, ha, ha Que que esse maluco aí fica me perseguindo? Paulão tá seguindo a cento ao pé, galera É a primeira vez que eu tô vendo, hein? Já sou caminhoneiro aqui há muito tempo Primeira vez que eu tô vendo uma bichona desse tamanho aí, ó Olha aí Ah, tá vazio Vai carregar, vai carregar Caçambe, caçambeiro Será que tomar banho? Será que tomar banho? Deixa nos comentários aí Que eu vou ter o prazer de ler os comentários de vocês Falando dessa bichona bonita aí, hein? É bonito, né, galera? Tá vendo? Pneu pra nós aqui é barato, galera Nem recap usa Não tem nenhum recap ali, ó Beleza? Pneu da China pra nós aqui é média aí de 240 dólares Pra carreta Pro cavalo, 250 dólares média Aí se for comprar pneu nacional aí É Firestone Média aí de 650 dólares Michelin Média de 800 dólares Michelin é caro no mundo inteiro, tá bom? Mas o pneu da China aí Se quiser pôr aí é 240 dólares Tá bom, meus amigos? Não é caro É muita informação Esse paulandinho aí Informação demais, meus amigos Paulão tá seguindo a setopeia Paulão não vai largar A setopeia Deixa ela entrar na minha frente, ó Dei sinal de luz pra ela entrar, hein? Paulão é educado Dei o sinal de luz pra ela entrar Ela vai entrar Olha lá Eu tô falando Vamos ver se vai agradecer, hein? Vamos ver se vai Tem que ligar o alerta ali pra agradecer Não agradeceu, mal educado Meus amigos Olha que bênção Que é a prancha nossa no caso, né? Eu vou chegar lá hoje à noite Pra dormir na cara do gol Vou descarregar amanhã pela manhã Se der tudo redondinho Aí dá pra trás, né? Lá no México, lá que eu fui Deu pra trás, né? Mas eu vou descarregar amanhã de manhã Uma hora da tarde eu vou carregar abelho O cara acabou de me ligar Pra ver se pode uma hora da tarde Por que? A abelha só carrega à noite Por que vai carregar de dia dessa vez? Porque tá frio, galera A abelha não gosta de frio Ela fica quietinha dentro das casinhas dela Quando tá frio, sabe? Então, vamos ver Se der tudo redondinho Vou descarregar na par da manhã isso aqui Andar umas duas horas até na abelha E carregar a abelha amanhã Uma da tarde Eu vou rochar o bambu pra Califórnia Vai demorar o quê? Dois dias, dois dias e meio de viagem Coloca três dias Mas a abelha não pode parar Dois dias Cargo horário Igual verdureiro Desço na Califórnia Eu vou derrubar Já tem outra carga me esperando A minha menina que pega a carga pra mim Tá pegando uma carga Pode entrar, garoto Paulão deu sinal Paulão deu sinal Pode entrar Tá vendo? É, que vamos ver se ele vai agradecer Então, a menina pegou uma carga Passearam, Washington Tá vendo por que ele entrou? Porque tinha um carro parado ali Olha lá Ele voltou pra lá Ah, tá andando na esquerda, galera Ele tá andando Eu não tô na esquerda Às vezes eu vou na esquerda e volto Mas aí, ó O cara é americano O cara é americano Sabe o que tá fazendo, né, galera? Na verdade, ele não Tem precisão de ficar na esquerda lá Tá liberada do meio, né? Eu não fico andando na esquerda Às vezes eu vou pra fazer outra passagem E volto pra cá Mas não... Entendeu? Eu sei que a galera vai falar Ah, tá andando na esquerda Não pode andar, galera Quem vai brigar com ele Não é eu, galera Entendeu? É muita informação Então, tem uma carga já pra Searo E de Searo Já tô vendo outra Olha pra vocês ver Como é que é a prancha, galera Tá bom? Então, aqui Pra quem tem coragem Garra pra trabalhar A prancha é o lugar Você pode agendar Que chega e derruba Atenção, criançada Olha lá o outro do outro lado Ah, garoto Tá cheio Se eu topei aqui Atenção, criançada Levantem-se do sofá Levantem-se do sofá Que é a hora do show, criançada A hora do show chegou E é emocionante Olha, vascula pra cá Ó, tá vendo ali atrás? É, muita informação Atenção Atenção Perdi a força Eu tô carregado Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir Ultrapassar esse garoto? Atenção, criançada Levantem-se do sofá Agora é a hora do show, criançada Tchau, tchau Tiquitita Tchau, tchau Tiquitita Tchau, tchau Tiquitita Tchau, tchau Tiquitita Paulão não tá conseguindo passar Ajuda, ajuda aí, criançada Tchau, tchau Tiquitita Tchau, tchau Tiquitita Tchau, tchau Tiquitita Paulão conseguiu É ultrapassagem Agora eu vou tentar Voltar pra direita Daqui um bocadinho Não tem pedágio Essa rodovia Não tem pedágio Meus amigos Salto da cota Eu tô indo pra norte da cota Os amigos Olha o que eu encontrei Criançada Olha o que eu encontrei Ai, tchutchuca do papai Atenção engraçada Nós temos lá em casa Uma paquinha preta Curacilio Cara, vai se encuter, tá? Isso daqui é a coisa mais linda do mundo, galera Só fazendo aqui Em salta cota Olha o quadradão Olha o quadradão, galera Não pode distrair um pouco Que a galera que é da chapéu do Paulandinho Olha aí Olha aí Tá botando pressão, hein? Esse tá botando pressão Eu tô em 120 km por hora O camarada passou Eu que jogou poeira, hein? Vai que é tua, Tafarel Vai que é sua, Tafarel Eu tô em salta cota ainda Daqui uma meia hora eu entro em norte da cota É onde eu vou descarregar, galera Por não deixar no mapa aí Norte da cota, não sei se é onde é E olha que lugar bonito aqui Esse aqui não é rio, não é mar Isso é lagoa, cara Aqui é muita lagoa Aqui é uma área muito produtiva do país, viu? Pura fazenda de soja, milho Beleza? Olha que lugar lindo aí Vou dar o zanque e leva pra vocês verem Uma lagoa gigante aqui, galera É, meus amigos Uns 10 km de sado de chão Caminhão limpinho Não é fácil, não Meus amigos Cheguei na empresa Vou dormir aqui Andei um pouco em sado de chão, tá vendo? E o barracão é esse Tem uma máquina ali, ó Acredito que vai me descarregar amanhã Não sei se é essa ou não Sei que o barracão é aqui E nós estamos na cara do gol Como eu sempre brinco com vocês Paulão dorme na cara do gol Ô, zero grau aqui agora, galera Vocês não acreditam o frio que tá Olha aqui Olha o frio que tá A gente tá pegando, galera Chegou o invernão Vai ter muito vídeo com neve agora Zero grau, cara Trinta e dois Pra nós, trinta e dois É zero grau aí pra vocês Tá bom? Vamos fazer a foto, Bruno? Olha o pinguim, Bruno Não, a foto, a foto Falou, vai esquentar a comida aqui Vai comer que eu tô varado de fome, galera Varado de fome Amanhã nós vamos derrubar essa E vamos atrás das primas, viu? Nós vamos atrás das primas Não vou nem mexer com lona agora, cara Que eu tô com muito frio e muita fome Mas amanhã cedo nós tiramos essa lona aí, ó A lona no frio fica dura, cara Ela chega a quebrar Mas amanhã nós tira Nós tira a lona e desamarra E tira aí as cinco bobinas Cinco bobinas de aço Lavei o caminhão Andei na estrada de chão, cara Fazer o quê, né? Fazer o quê? Não tem o que fazer, galera Não adianta chorar Chorar é pior Chora coração Passarinho preso na gaiola Feito gente na presia Meus amigos, minha humilde comidinha Carne moída Batata, legumes e uma salada Vamos conversar sério aqui agora, meus amigos Vamos conversar sério Eu tô no meio do nada aqui, galera Numa fazenda Vocês viram que é estrada de chão Eu deixei pra depois, pra depois, pra depois, galera E chegando próximo aqui Procurei posto Não tem Quando tem aquele postinho de beira de estrada Que não é de rede Resumindo, meus amigos Hoje não vai ter banho Hoje não vai ter banho Banho de papel molhado aqui Não tem o que fazer, galera Olha ali Olha aí o que me espera Beleza? Então bateu um rango aqui, galera Tô muito cansado Não sei se dá pra ver meu olho aí Meu nariz não sarou ainda Tá bem inchado, cara Tá latejando por dentro Ô, tá demorando pra sarar isso aqui, cara Tá demorando Mas vai ficar bom Tá bom, meus amigos? Então Não tem banho hoje Mas amanhã nós vamos carregar as primas E bora roxar o bambu Tá bom? Não tá morto quem peleia A vida do caminhoneiro é isso aí, galera É só sofrimento Você vê Desde que eu saí de casa Acordando cedo Dormindo de noite Meia hora pra comer Sem banho Essa loucura aí Não pensa que aqui é só coisa boa Ah, é só dirigir Aqui tem que roxar o bambu Senão não faz o cascai Tá bom, meus amigos? Amanhã tem mais novelinha mexicando aí Fica com Deus Batei meu rango aí